Duas pessoas foram presas pela Polícia Federal de Rio Preto durante a terceira fase da operação GreenNet. A intenção é combater o tráfico de drogas praticado principalmente pela internet. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, ambos aqui em Rio Preto. De acordo com a Polícia Federal, durante a realização da fase 2 desta operação, foram identificadas novas ações do grupo e a participação de outros integrantes que seriam os responsáveis pela distribuição final da droga. Os investigados podem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas somadas podem chegar a 25 anos de prisão. Durante o trabalho de buscas, foram apreendidos celulares, drogas, objetos usados no preparo da droga e um simulacro de arma de fogo. Dois homens foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.